E vamos ao resultado oficial, o juiz Jorge Banho, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz Bolsonaro, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a 36, o juiz José Borges, com o voto 40 a